É muito bom a gente falar de uma empresa que deixa a gente mais bonito, mais chique, mais glamouroso, né? De que empresa nós estamos falando? Isabelle Cabral, Instituto de Beleza. É isso aí, sempre procurando deixar as pessoas mais bonitas, né? Exatamente. E essa semana, Diego, a gente vai fazer um programa um pouquinho diferente. Vamos lá, então. Eu sou a Adriana, proprietária do Instituto de Beleza, Isabelle Cabral, e faço um convite para você, cliente upshop que está nos assistindo, que venha até aqui conhecer um pouquinho do nosso espaço, dos nossos profissionais, dos nossos serviços. Aqui você vai encontrar tudo que se diz respeito a cabelo, corpo e pele. Que nem se diz, só não fica bonito quem não quer. É verdade. E cabelo, corpo e pele, vamos pegar esses três tópicos agora e vamos falar um pouquinho de cada, então, para quem está em casa. Cabelo, vamos lá. O que faz no cabelo? Olha, nós temos aí para te oferecer vários tipos de escovas progressivas, né? Onde você pode escolher a que melhor se adaptar ao teu tipo de cabelo. E temos aí uma novidade, que é a escova progressiva da Salvatore. Olha, que bacana. Porque ela é 0% formol, não tem cheiro, não tem fumaça, é um produto ecologicamente correto. E o que é o mais importante, ela foi elaborada justamente para crianças, gestantes e as mamães que estão amamentando. Olha, que bacana. E é um produto, então, vamos dizer assim, 100% natural. 100% natural. Ele é ecologicamente, por não ter cheiro, não ter fumaça, é maravilhoso. Perfeito. Vamos ao corpo, então. Parte do corpo. Massagem relaxante, tem? Massagem relaxante. Para você que sai do seu trabalho estressado, cansado. Nós temos aí a massagem relaxante com pedras quentes, que é maravilhosa. Você vai sair daqui transformado. Sai renovado. Renovado. Para a pele, então, nem se fala. Tem bastante coisa. Temos hidratação facial, limpeza de pele com ou sem infração. Para as mulheres aí, né? O verão vão chegando aí. É verdade. Temos aí o pacote de drenagem linfática e a modeladora, né? Perfeito. Que a gente quer ter aquele corpo maravilhoso, chegando o verão, praia, né? É, mulher. Então, aqui você encontra tudo o que você precisa. É, então. Olha aí, você mulher, os homens também, né, Adriana? Está na hora. Nós também, com certeza. Não só as mulheres frequentarem o salão, mas os homens também. Tem que se cuidar, porque assim, como os homens gostam das mulheres bonitas, as mulheres também gostam de homens bonitos que se cuidem, né? Exatamente. A gente falando em homens, nós estamos aí com uma novidade também, Dira. Nós temos aí uma pigmentação natural para cabelo masculino. Opa! Você, homem que tem aquele bonequinho indesejável, às vezes não quer pintar. Isso muito me interessa. Eu já estou chegando nos 30, já tem alguma coisa aqui do lado. Às vezes você não quer pintar para não ficar com aquele aspecto de cabelo pintado. Verdade. Essa pigmentação, ela te dá um aspecto de cabelo natural. Perfeito. Além de dar um brilho e uma macia, que nem você vai acreditar. Olha, depois do comercial a gente vai conversar, então. Podemos conversar, vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste aqui, então. Vamos convidar mais uma vez quem está em casa para vir para cá? Venha até aqui, venha tomar um cafezinho conosco. Vale a pena, gente. É um ambiente super agradável, temos um amplo estacionamento, né? Venha tomar um cafezinho, tem um wi-fi que você pode acessar gratuitamente enquanto espera pelo seu atendimento. Muito bacana. Ou seja, aqui você vai se sentir como se você estivesse em casa. Sim, realmente, Isabelle Cabral, Instituto de Beleza. Música 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 Música